Mãe de criança com paralisia cerebral fez plástica com dinheiro doado pra filha. Eu fiz um vídeo anterior a esse, falando do pai dessa mesma criança, o influenciador Igor Viana, um áudio aí que vazou dele, onde ele diz que ele usou o dinheiro doado pra criança pra fazer outras coisas pra ele mesmo. E ele diz também no áudio, gente, que a vontade dele é de colocar a criança no orfanato. Pois é, e esse influenciador, inclusive, gente, ele está sendo investigado por uma série de CRI relacionados aí a sua filha de dois anos. Só que não é só ele, infelizmente, gente, essa criança não está amparada nem pela mãe e nem pelo pai, porque a mãe Ana de Santi também está sendo investigada. Enquanto o pai pode responder por maus tratos e estelionato, a mãe da criança, assim como o pai, está sendo acusada de desvio de proventos de pessoas com deficiência. E segundo informações aqui do portal Léo Dias, gente, ela, inclusive, teria usado aí o dinheiro reunido para o tratamento da filha pra usar aí em intervenções estéticas. E olha só o absurdo, hein? Igor e Ana, os pais da criança, não possuem mais nenhum tipo de vínculo afetivo, apenas uma relação aí bastante conturbada. Mas, gente, não existe nenhum processo aí de guarda em um acordo firmado entre eles. Foi decidido aí que a criança moraria com o pai. Ou seja, criança mora com o pai, mas os dois combinaram ali de se beneficiar das doações destinadas à criança. Os pais passaram a ser investigados após várias denúncias de maus tratos. Segundo informações anônimas, a menina não está sendo bem cuidada, estava sendo aí negligenciada, além de não possuir boas condições de higiene. Agora, os pais da menina serão intimados pra depor, pra prestar esclarecimento sobre o que aconteceu. E, no momento, gente, o conselho tutelar entrou em cena e levou a criança pra ficar sobre os cuidados da avó paterna. Pois é, né, que a justiça seja feita e que essa criança fique aos cuidados de alguém que cuide bem melhor do que os pais aí estariam cuidando, apenas se aproveitando da imagem do problema que a criança está tendo.